Salve rapaziada, hoje temos aqui uma seleção de gols com o power shot ativado no FEM23. Vamos ver se realmente são golaços diferenciados, já deixa o like, se inscreva no canal e também me siga no Instagram, link aqui na descrição para a gente chegar a 200k lá, bora dar força. Aí ó, eu gosto de ver esses vídeos para pegar algumas inspirações e tentar fazer no meu modo carreira jogador. Essa batida virando do Gwilich aí foi coisa de maluco né. Olha, ele dominou a bola, tá meio que girou ó, ele bate virando para o gol, se liga. Vamos ver a força, 122 e olha como a bola foi lá no alto e caiu exatamente no ângulo. Temos aqui o replay por outro ângulo ó. Encaixou bonito né mano, nossa que batida linda, que batida linda, na moral mesmo. Pegou bem demais, beleza, a gente não precisa ver esse lance um milhão de vezes também né, vamos passar para o próximo. Temos o segundo, Neymar no escanteio. Foi bonito, porque foi um escanteio, ele dominou ali com o peito, ajeitou a bola, pegou de primeira. Mas foi power shot? Isso foi, foi power shot. 90 não foi tão forte, deu para ver de longe que já não foi tão forte né, que quando o power shot, tipo a gente vê de longe, dá para ver que a bola vai muito rápido. Isso deu para ver que a bola não foi tão rápida e realmente não foi tão forte. Foi bonito, mas o do Gwilich foi mais bonito. Daí? Não, não, não. Nossa. Marcação também Wi-Fi né, todo mundo de longe. Só observando o mané fazendo embaixadinha né, dificuldade estava abaixo do fácil isso aí. Super fácil, mas baita golaço também, 30 metros. Ó, mais forte. Caraca, que curva maluca hein mano. Tá doido velho. Que curva que a bola foi, ó, embaixou, embaixou, levou, bola quicou, deu mais uma levantadinha e toma. Golaço. Time do CR7, será que é ele mesmo que vai fazer o gol hein? Já vi lá, selecionado, nó. É isso. Gente, é isso que eu quero fazer no modo carreira de jogador tá, eu quero fazer um gol de bike, mas um gol de vôlei com power shot ativado vai ser incrível. E eu notei uma coisa da hora que eu vou tentar fazer ó, vim aqui na entrada da área e pedi a bola. E aí, a mágica tem que acontecer. Se liga. 135, pegou um vôlei meio de lado ali. O vôlei é de lado né, mas o pé dele tava estranho na bola né. Ó. Vôleio dado com sucesso. Tá, a lista que cobrou e o CR7, aqui que eu falei ó, ele pegou estranho na bola aqui, tá vendo ó. Ó, geralmente você pega meio que o vôlei é assim né, você pega não, a gente vê os caras pegando, porque não é tão fácil fazer um vôlei. Mas ele pegou meio que de lado assim, sei lá, estranho, mas foi um baita golaço. Mais um hein. Daí? Não, não é possível. Não, ah tá. Opa. Bonito. Pela jogada, mas parece que não foi tão forte hein. Foi tipo do Messi, não deu aquela sensação de muita força. O que seria até mais real né, porque a gente não tem nenhum Hulk na vida real que chuta a bola extremamente poderosa como um power shot mesmo. 117, é, não foi tão forte comparando com os outros chutes que a gente vê né. O próprio meu jogador no modo carreira já meteu um de 160. E foi insano mano. Ó, mas foi bonita a giradinha dominando assim. Toma. Real Madrid hein. Real Madrid que vai enfrentar o Flamengo. Não, tô brincando. Só fazer uma piadinha né gente. Só piadinha, o jogo foi ontem né. Talvez o Real Madrid nem tenha passado pra final também. Não sei o que aconteceu ainda, que eu tô gravando o vídeo antes na final do Mundial de Clubes. Mas, enfim, continuamos. Nossa Senhora. Que batida do Kroosman. Dominou no peito. A bola deu uma quicadinha e ele soltou o pé. 115 por hora. Caraca, que efeito que a bola fez mano. Eu não culpo nem o Ederson nessa, porque mano, a impressão que dava é que a bola ia pra fora né. E olha como ele dominou bem. Ajeitou, mano. Tá ligado? Sai da frente que eu vou soltar a bomba. Foi isso. Quem vem agora? Mais uma descanteio. Mais uma vez o PSG. Ai. Quem acompanha o canal já tá ligado. Powershot quando usado. Dessa forma, com a bola quicando, a bola vai mais forte que o normal. Se liga, vamos ver. 24 metros. Tô falando, mano. Quando ela quica no chão depois do chute, sai um míssel. 176. Um míssel. Impossível pro goleiro, ó. Ela brincou, né. Que isso? Que golaço. Que golaço. Que batida do Vlahovic, mano. Quero ver a força disso aí. Pegar na bola. 29 metros. 127. Cara, foi um canudaço, né. Esse aí foi o mais, talvez, real desse vídeo, né. Porque falta desse tipo, às vezes acontece. Às vezes a gente vê mesmo, né. Uma bola rolada assim, o jogador pega de primeira. Não é tão fácil, nem tão comum acontecer. Mas acontece mais que os outros lances. Convenhamos. Batidaça. Bernardo Silva. Ih, vai chutar daí. Nossa senhora. Que essa bola subiu e caiu. Não tá escrito. Dominou bonito demais. Pegou ela meio que deu uma quicadinha antes. 119. Olha essa curva, mano. Podia botar dois Alisson. Ela não pegava. Rashford bate forte, hein. Ai. Embaçadíssimo. Golaço. Golaço. Eu vou falar pra vocês, né. Quando a gente faz um gol assim, usando power shot. Ou chute normal mesmo. E vai de muito longe. Tu acerta o gol. Faz o gol. Cara, é muito satisfatório. É uma sensação muito boa, tá ligado. Nossa, que golaço, hein. Esse gol foi um absurdo. Por quê? Primeiro foi um chutaço lá do meio campo, praticamente. No ângulo. E olha como o goleiro pulou bem, mano. O goleiro não deu aqueles pulinhos que o FIFA faz, às vezes, o goleiro dá. Ou então o goleiro não recolheu o braço. Ele pulou mesmo, pra pegar. Mas foi impossível. Tá ligado? O pulo foi bonito e o chute foi lindo. Tá, maluco? Que batida. Ó, mais uma vez o chute do Rashford. Ó, ó lá, ó lá. É, não deu pro goleirão, mano. Uma seleção realmente muito interessante, né. Powershot tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu, particularmente, acho legal, tá. É um recurso a mais no FIFA. Agora, falando do FIFA competitivo mesmo, talvez não seja tão interessante. Eu acho mais legal mesmo, é, o powershot ali pra gente usar no modo carreira, pra fazer alguma coisa diferente no jogo, pra tentar fazer um golaço, um chute impossível. Essas coisas, tá ligado? Agora, eu sei pra galera que joga o modo competitivo mesmo no FIFA, quem não é. O meu foco, talvez isso seja só mais uma besteirinha. E não sirva, nem sei se dá pra usar o powershot no modo competitivo, né. Tô falando que, pro casual aqui, pra jogar o modo carreira é divertido. É isso, é o que eu acho. É o que eu gosto, eu gosto, tá. E eu quero meter aquele voleio que o CR7 meteu nesse vídeo aí. Eu vou tentar, hein. Me cobrem no modo carreira jogador. Eu vou tentar. E ainda tem que sair meu gold bike, que eu tô buscando há muito tempo. Rapaziada, não esqueça de dar força, deixar o seu like, se inscreva no canal, tá. E também, me segue lá no Instagram, pra gente bater 200k. Falta pouquinho, pouquinho. O link tá aqui na descrição. E também, no primeiro comentário fixo, se eu lembrar, porque eu sempre me esqueço. Dá aquela força, dá aquela moral. Tamo junto. E até o próximo vídeo.